Vamos lá! Força aí! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três! Qual é o problema, palhaço? Não consegue acompanhar a aula até o fim, não, hein? É, ele mesmo. Você tem problema de audição? Só um minuto, tá bom? Por favor. Tanto não apareceu hoje. Acho que ele não vem nunca mais. Ô, Amoloide, se alguém precisa deste exercício, é você. Para. Seu chefe do quê mesmo, hein? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que você não pode mais se meter com meus alunos. Nunca mais! Vamos lá, garotão, vambora. Eu tenho que ir embora. Então vê se te cuidem. Vambora. Soube que estão procurando você. Você sabe de quem estou falando. Vamos lá, você ouviu o que eu disse. Eu não devia estar aqui. Deve saber disso. Eu acho que você também não pode mais ir para a escola, não é? Eu não tinha muita escolha, entendeu? É, tô vendo. Olha, você tem que ir embora. Sair de Miami, sair da Flórida. Ir o mais longe que você puder. Yanky, vai embora. Onde foi mesmo que eu ouvi isso? Desta vez não é brincadeira, cara. Eles vão acabar matando você. Desta vez estou em casa. Desta vez só vou embora quando tudo acabar. Então você descobriu onde é a oficina, não é? Seu primo é bem famoso por aqui, não é? E aí, o que você vai fazer? Ele tem um álibi para aquela merda que aconteceu naquela escola. Nenhuma pessoa deste bairro se atreve a depor contra ele, cara. Todo mundo tem medo, então pensa que ele é Robin Hood. A polícia não toca nele. E você vai ser apenas mais um defunto a se meter com ele. Como o Donovan? Ele era seu amigo, Orlando. Era meu amigo. E a gente vai deixar por isso mesmo? Cara, eu só não quero ver você terminar como ele. Você sabe o que o Sr. Kerrigan diz nas aulas? Aquela história de sobrevivência do mais forte? Pois eu vou te dizer uma coisa, mestre. Não vai ser capoeira, não vai ser essa besteira de boina verde. Nada disso vai te tornar suficientemente forte para enfrentar um bairro inteiro sozinho. Tá bom. E ele continua sendo o dono da plantação. É isso que você quer? Não importa o que eu quero. Acontece que é assim que é. A menos que a gente faça alguma coisa. A menos que a gente faça alguma coisa. Onde é que eu compro um Mercedes roubado? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.